Olá, bom dia. Nós falamos ao vivo aqui do Bloco K, Ministério da Economia, Bloco K, da Esplanada dos Ministérios, aqui em Brasília, onde daqui a pouco vai ser lançado, vai ser informações sobre viagens de servidores que estejam a serviço do Governo Federal. São informações sobre as passagens e também diárias de servidores públicos, empregados públicos, também de pessoas que estejam colaborando com o Governo Federal e até militares. Essas informações, portanto, serão divulgadas no painel de viagens. Esse site já está no ar, eu acabei de entrar aqui pelo celular e consegui ver que já está funcionando o site. Eu vou passar o endereço agora para vocês. Para quem quiser anotar, o endereço é paineldeviagens.economia.gov.br. Vou repetir o endereço, paineldeviagens, tudo junto, .economia.gov.br. Portanto, quem quiser informações ajudar no controle, na transparência pública, é só acessar esse site. Lá vai ter as informações de viagens, das passagens e também das diárias que as pessoas que estão a serviço do Governo Federal recebem para viajar a trabalho pelo Governo Federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai participar do evento. A gente vai acompanhar o evento e qualquer novidade, a gente retorna ao vivo aqui na TV NBR e também passa as informações nas nossas mídias sociais, no Twitter, YouTube, Facebook da NBR. Continuem com a gente ligado aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.